Antes de a gente entrar no nosso tema, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para as pessoas que vão estar nos acompanhando aqui. O pessoal está chegando. Depois, posteriormente, no Instagram, no nosso GTV e no nosso canal no YouTube. E daqui a pouco a gente... Olha, tem muita coisa boa. Então, fique aí, pois você não perderia por nada essa live de hoje. Então, fique à vontade, pastor. Amém, meu querido presbítero Carlos Eduardo Guedes Alves. Eu quero cumprimentar tanto o senhor quanto os ouvintes desse seu canal tão interessante, através do Instagram, dos amigos que acompanham, cumprimentar todos os companheiros do senhor. Falar da minha satisfação em como o senhor colocou bem termos uma amizade de tantos anos, uma aproximação tão abençoada e compartilharmos tantas ideias maravilhosas ao longo de nossas caminhadas ministeriais. Sovamos a Deus pela sua vida. Antes de qualquer coisa, também quero parabenizar ao senhor por essa iniciativa, esse canal que Deus tem colocado no seu coração certamente para abençoar o povo. Porque mesmo quando trata de questões sociais, está abençoando o povo, está trazendo esclarecimento, conhecimento. Isso é muito importante. E essa temática desse mês é fantástica, maravilhosa. Foi Deus que me ouviu, que iluminou a trazer esse assunto tão importante e tão necessário. Ainda hoje, eu tive a oportunidade de mandar um vídeo para uma pessoa em São Paulo que se suicidou ao vivo. Então, essa ocorrência aqui se dá constantemente. Estima-se que a cada 40 segundos, no mundo tudo, uma pessoa se suicida. Então, é uma coisa muito séria, é um tema que é muito importante. Você tem dado uma conotação tanto no aspecto sociológico quanto técnico, médico e religioso. muito interessante, bastante completo e que Deus te abençoe e Deus abençoe todos os que têm acompanhado esse seu canal tão importante. Eu quero dizer que, pela misericórdia de Deus, eu sou servo de Deus, morador da linha do Itamaracá, cidadão do Itapsuma, cidadão do Itamaracá. Sigo a Deus desde a minha infância, nasci e me criei na evangelha pela misericórdia. Isso não me faz ser mais crente do que ninguém. Apenas me dá um pouco mais de experiência, talvez. Mas, pela misericórdia de Deus, o pastor, como o senhor tem conhecimento, a sociedade como um todo. Pela misericórdia de Deus, estamos à frente do Ministério de Vida e Comunhão, ainda a Maracá, que tem uma filial também com os recursos. E, principalmente, o melhor título, o mais importante que temos, é o que serve Deus. E, assim como você, também, que Deus abençoe e que Deus ajude, então, Jesus. Muito bem, muito obrigado, pastor. Aos amigos que estão entrando agora, a Eduardo, que é da Ilha Itamaracá, que também está acompanhando a gente. A Lúcia Baracho, a Joelma Cordeiro. Tanta gente que já está começando a entrar. O ex-prefeito Calvulia, que também está acompanhando a gente. Maria, aqui, que é nossa conterrânea. Então, o pessoal está começando a chegar. Então, gente, vai compartilhando. Assim, como o pastor falou, esse mês, a gente resolveu esses últimos 15 dias do mês, a gente está tratando desse assunto, dessa temática, que ainda é um tabu muito grande para se falar. Estivemos, segunda-feira, com a psicóloga doutora Nádia. E aí, um dos mitos de verdade foi justamente esse. Alguém acha que, se você falar sobre suicídio, você está incentivando as pessoas e não. Ao contrário, você traz informação, você desperta, talvez, uma curiosidade de descobrir se alguém está passando por uma situação complicada. Você começa a olhar as pessoas com outro olhar, de outra ótica, num olhar de ajuda, num olhar de misericórdia. Isso é muito importante. Então, pastor, muito obrigado, desde já, em atender aqui o nosso convite, aceitar. Eu sei que é um desafio. Eu disse a ele, pastor, o senhor hoje não vai pregar, não. O senhor vai nos ensinar como se fosse uma escola dominical. Então, é isso aí, gente. O tema da live de hoje é ponto de vista, o ponto de vista bíblico sobre o suicídio. Então, por isso que a gente chamamos um especialista no assunto, que é o pastor Dina Mestre. Mas, amanhã, vamos estar recebendo uma nutricionista falando sobre transtornos alimentares, né, que conduz, infelizmente, também a esse hábito. Então, tem muita coisa preparada para vocês. Então, pastor, já para a gente começar agora a aquecer as turbinas, na sua visão, na sua visão, claro, a gente tem vários especialistas, cada um vai trazer uma temática, cada um vai trazer uma retórica diferente, um argumento diferente. Mas, na sua visão, como pastor, como administrador, como pai de família, o que é o suicídio? Vamos começar já por aí. Bem, é o seguinte, a nossa visão era muito comum aos demais profissionais que você já deu oportunidade de tratar desse assunto, só que a gente tem uma connotação também no aspecto religioso. É interessante a gente observar que suicídio tem a connotação exata de matar-se a si mesmo. A própria palavra suicídio significa matar-se a si mesmo, se auto-infligir. É a pessoa tirar a sua própria vida. Na nossa concepção, nós temos a consciência de que suicidar-se é perder esperança, perder a perspectiva de vida, perder a expectativa de um futuro melhor, de ajustes, melhorias que são necessárias para o ser humano. É quando um homem de faveia trempante chega ao ponto extremo de tirar a sua própria vida. Então, deixa de ser uma situação bastante lamentável de perca de perspectiva de futuro. Dessa forma, nós poderíamos conceituá-la. Perfeito. Então, gente, só deixando um recadinho aqui, vocês podem comentar, fique à vontade, a gente está olhando aqui o chat. Se tiver pergunta também, deixa aí a sua pergunta, que a gente passa para o nosso convidado da noite. Como eu sempre falo aqui para quem me convida, que às vezes o convidado não é obrigado a responder tudo, o que se pergunta, até porque tem tempo, tem algumas perguntas que não é da expertise do convidado, então, mesmo assim, fique à vontade e a sua participação é muito importante. Então, vamos lá. O senhor falou dessa questão, que realmente não se trata do tema da maioria, tem o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo argumento, mas vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais. Falando um pouco do suicídio, que é o que o senhor falou, que é tirar a própria vida, se auto-infligir, existe alguma diferença entre o suicídio e a eutanásia, que a Bíblia fala sobre isso, pastor? Eu sei que são assuntos diferentes e ambos se completam. Exatamente, porque o suicídio, a eutanásia em si é uma forma de suicídio, nós temos várias formas de suicídio, tem suicídios individuais, coletivos, e a eutanásia é uma das formas de suicídio individual. Quando o indivíduo, diante de uma doença, talvez estive sofrendo, uma situação de desengano médico, o médico desenganou a pessoa em estado prolongado de uma doença degenerativa, já bastante relutante, normalmente, algumas pessoas chegam ao ponto de tirar a sua própria vida, muitas vezes contando com a ajuda de ter seios, um parente, um amigo, um enfermeiro, sei lá, quem for de sua confiança, chega ao ponto de contar com a ajuda, muitas vezes, em algumas situações. Então, a eutanásia é um pouco diferente do suicídio, propriamente dito, porque, às vezes, é uma forma de suicídio, porque a eutanásia é o suicídio praticado por alguém que está em feio, enquanto que o suicídio individual pode ser uma pessoa que está com a sua saúde em perfeito estado, a saúde física, pelo menos, em perfeito estado, ainda que com alguns problemas mentais, mas a sua saúde física é em perfeito estado. E a eutanásia tem essa diferenciação, por conta da situação já de uma debilidade, de um problema, a pessoa chega ao ponto de tirar a sua própria vida. Nós temos alguns registros bíblicos, de pessoas que tiraram a vida, nós precisamos ter a compreensão de vários registros bíblicos, o que o Sereta está falando ao longo do tempo, desse tempo que nós teremos de falar agora, mas, a princípio, nós poderíamos esclarecer, dentro dessa diferenciação, dessa relação, tanto da eutanásia, quanto do suicídio. Tem casos de suicídio coletivo, que são aqueles casos onde nós vemos pessoas que são arregimentadas por muitas vezes, até líderes espirituais, que chamam para suicídios coletivos, como já tivemos registros aí na história, os mais diversos, situações de pessoas que morrem por culpa, por culpa religião, como é o caso de alguns... A gente tem muito isso aplicado lá no Oriente Médio, aqueles homens-bomba se matam, porque tem aquela perspectiva de, no futuro, irem para paraíso, encontrar mulheres, as mais diversas, possíveis, situações que existem, né? De forma que, independente de ser coletivo, individual ou eutanásia, essencialmente é sempre suicídio, ou seja, se auto-impligir, matar-se a si mesmo. Perfeito. Como o pastor falou, a gente tem várias perguntas, até o Alcides acabou de fazer uma pergunta muito interessante, que também já consta no nosso roteiro, que já já eu passo para ele, o Eduardo também fez uma pergunta, e já já a gente passa para o nosso pastor, para o nosso convidado, as perguntas que vocês estão fazendo. Mas aí ele está trazendo aí, dentro de um contexto, para a gente fundamentar a live de hoje. Então, pastor, aproveitando essa questão que o senhor falou, do suicídio coletivo, da eutanásia, e tudo mais, existem registros bíblicos no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, sobre pessoas que cometeram suicídio? Sim, nós temos vários registros bíblicos, tanto no Velho quanto no Testamento, de pessoas que se suicidaram. Temos conhecidos, como é o caso do Saúl, o bem Saúl, que diante da situação de temor em que ele estava doido em uma guerra, de repente ele é atingido, e para não dar o prazer de entregar-se ao seu inimigo, ele pede ao seu escudeiro, para que se mate, ele mate, aplique, enfim, a espada dele mesmo. E o escudeiro, temendo aquela situação, não aceitou a proposta de Saúl, e o rei Saúl se jogou sobre a própria espada, em seguida, o próprio escudeiro, é outro registro, inclusive, da vida, e outra pessoa que se suicidou, em seguida também se naçou sobre a espada. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 31, versículos de 4 a 6. Temos outro caso de Aitofel, que está em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Aitofel era concedido do rei, e de repente ele percebe que o seu conselho não foi ouvido, não foi atendido. Ele, conforme diz em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, a gente pode ler aqui, vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, ao barro do documento, levantou-se e foi para a sua casa, e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se empolgou e morreu, e foi ser aputado, da ser aputada do seu pai. Então, simplesmente, pô, vejo o absurdo. Por não ter o seu conselho atendido, ele chegou ao ponto de se suicidar. Temos outro exemplo de Abimelec, temos outro exemplo de Abimelec, também no Velho Testamento, e no Novo Testamento nós temos um famoso caso, o caso de Abimelec, que está registrado na Palavra de Deus também, em Juízes, capítulo 9, versículo 53. Só para ele fazer a citação bíblica, porque pode ser que alguém queira conferir. Temos o famoso caso, no Novo Testamento, de Judas Iscariotes, que vende a Jesus por 30 moedas de prata, e está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 5. E, diante daquela atitude que ele tomou de traição do mestre, ele sai junto com Jesus, sai correndo, e segundo o registro bíblico, ele pega aquelas moedas, joga para dentro do templo, e corre para se enforcar. Então, Judas Iscariotes, é um caso emblemático, bastante lamentável e triste, de alguém que teve a oportunidade de andar com Jesus, de viver com Jesus, e não ter aprendido muita coisa. Infelizmente, ele chegou ao ponto de tirar a sua própria vida, logo em seguida, depois de ter vendido o mestre Jesus. Temos esses registros bíblicos, de pessoas que se suicidaram, lá, literalmente. Mas, é um registro da Bíblia, de fatos que são antigos, e que até hoje se repetem com os mortos. Pastor, aproveitando só, essa questão que o senhor falou do Judas, que quando a gente pega o contexto bíblico, desses outros personagens do Antigo Testamento, a gente vê, e tomaram atitude por, assim, vou dizer uma palavra bem chula, por bobagem, ou por atitude do momento. No caso de Saul, ele não queria, e aí, geralmente, é uma tradição dos reis, quando a gente pega a história medieval, a gente vai ver que eles preferiam se matar, ou pedir que algum soldado seu matasse ele, para que ele não fosse humilhado pelo exército inimigo. No caso de Judas, a gente vê um típico exemplo, pastor, não sei se o senhor concorda comigo, do que muitas vezes acontece hoje. porque a gente vê que Judas, ele vai tirar a própria vida, mas ele vai com remorso. Então, ele vai com angústia muito grande, com remorso. Não sei se o senhor também olha por esse lado, e não sei se o senhor compartilha com o mundo do mesmo pensamento que eu. Porque a gente percebe que ele não quer o dinheiro, ele devolve o dinheiro, ele vai até, os sacerdotes entregam o dinheiro, ele joga fora, e toma essa atitude. Então, através do remorso, da angústia, que talvez ele tivesse outro tipo de pensamento, esperava outra atitude, de Jesus, do cenário em si, da situação, e ele toma essa atitude. Eu falo dentro desse critério, não sei se o senhor comunga nessa mesma ideia do que eu estou tendo agora, porque quando a gente pega a história do Antigo Testamento, a gente vê, geralmente eles tomam uma atitude de tirar a própria vida, assim, aleatório. E a gente percebe hoje, até com a doutora Nádia, ela falou, que geralmente essas pessoas que tiram a sua vida não é de uma hora para a outra. Então, as pessoas, geralmente, tentam, geralmente, vêm sofrendo. Então, quando vêm tirar a própria vida, é porque realmente não aguentam mais a dor. Não aguentam mais a dor, e querem acabar com essa dor de uma vez, e acabam correndo, e achando que o suicídio é o maior caminho. É o caminho que vai aliviar. Então, o senhor acredita que Judas, também, teve esse mesmo sentimento que muitas pessoas estão sentindo hoje, quando tomam essa atitude ou não? Sem dúvida nenhuma. Seu raciocínio é bastante interessante ser observado, porque a história de Judas se difere dos outros registros no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, a gente vê que foram mais questões de honra. Tanto caso, Saúl, aí Toféu, se sentiu acuado, desconsiderado. o caixão de honra e se morreu, e se matou. O próprio Abimelec, também, para não ser morto por uma mulher, pediu para ser morto. Ele prefere ser morto por um homem do que ser morto por uma mulher. Caixão de honra, envolvido muito em caixão de honra. O caso de Judas é o típico peso na consciência por conta de um pecado cometido, uma falta cometida, uma traição. Dentro daquela traição, ele se sente, realmente, com bastante remorso, que não é arrependimento, existe uma diferenciação, é um outro tema, mas arrependimento, ele conduz à conversão, à mudança de atitude, enquanto o remorso em si não passa por um sentimento de tristeza, mas que não leva a uma mudança de vida, necessariamente. Então, Judas é o típico caso muito repetido de gente hoje. Pessoas que erram e, em vez de procurar corrigir o erro, acentuam ainda mais o caso de Judas. Judas acentuou ainda mais o problema. Dentro da situação, certamente, mesmo eu creio, é um pensamento meu, que mesmo ele ter traído o mestre, se ele ter se recorrendo a Jesus, certamente Jesus teria perdoado ele. Mas ele achou melhor acentuar ele e perder o problema. Ele chegou ao ponto de tirar a sua própria vida. muito bem a sua senhora. Perfeito, pastor. E, assim, da mesma ideia que o senhor comunga, eu também comungo. Se ele tivesse se arrependido de fato, com certeza ele encontraria a paz, a salvação, mas ele preferiu levar por outro caminho, que é o que muita gente procura fazer. Principalmente nesse período que a gente passou um tempo agora de alguns ataques cibernéticos de pessoas mais intencionadas que criaram algumas situações que levaram muitos adolescentes e jovens também a se automutilar, a tirar a sua própria vida. Esse realmente é um assunto muito complicado e a gente fala com muito respeito e muita seriedade. A gente aqui não está brincando, não. A gente está trazendo informação séria com pessoas que são gabaritadas para falar do assunto. Então, pastor, o Alcides, ele fez uma pergunta, já já eu entro na pergunta do Eduardo, que é a pergunta que eu já tinha projetado aqui para fazer nessa live. Sansão, vamos lá, vamos tentar entender o caso de Sansão. O senhor falou de Abimelec, falou de Saúl, de Aitofel, de Judas no Novo Testamento. Mas a gente não pode esquecer de Sansão. De Sansão. E aí o Alcides fez a mesma pergunta que eu também fiz aqui para lhe perguntar. o caso de Sansão, a situação de Sansão, o ato de Sansão, pode ser considerado um ato suicida ou um ato heróico, como muitas vezes muita gente prega e ensina sobre isso. Na sua visão, na sua visão, e a gente tem que respeitar toda e qualquer visão, o que é que o senhor acredita nessa passagem, nesse caso em específico de Sansão? Não obstante nós termos o registro de alguns estudiosos, que entendem o caso da Sansão como um suicídio. Isso é um pensamento de interpretação individual que a gente tem que respeitar a alegria que as pessoas têm. A nossa concepção, meu irmão, Carlos Alves, é de que houve realmente um ato heróico. Ele estava diante de uma comemoração dos seus adversários, que ele, certamente, se decepcionou bastante com a situação que ele passou, chegaram ao ponto de furar os seus dois olhos, vazaram os seus dois olhos, ele tinha, certamente, aquele sentimento de uma pessoa bastante valente que lutou a vida toda e que foi um homem usado por Deus através da sua força como todos nós conhecemos e de repente ele se vê sem forças e ainda mais cego. E naquele momento ali sabia que talvez isso fosse aquele último momento da sua vida. E ele clama a Deus, a Bíblia registra, eles estão aqui com a Bíblia, em Juízes, capítulo 16, versículo 29, isso é muito interessante, sentar a Bíblia para que a gente possa ser bem preciso, abraçou-se, pôs, sanção, com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. Ou seja, ele pegou as duas colunas vão do lado da outra e ele agora faz uma oração. versículo 28 ao registro do clamor que ele faz a Deus. É interessante citar antes do versículo 30. Versículo 28 diz, então sanção clamou ao Senhor. Veja, ele não clamou o suicídio, ele não clamou que Deus tirasse a sua vida. Ele disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembre de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vim que te diz Deus pelos meus dois olhos. Veja, era um peso que ele trazia, uma tristeza profunda que ele trazia durante muito tempo e agora ele pede a Deus uma oportunidade, Senhor, eu quero que tu me atenda agora, não que seja pela última vez, quero me ligar do que eles fizeram comigo. Então, naquela ocasião, no versículo 30, diz, então, eu vi a sensação, morra eu com os filhos de Deus. Nessa expressão, eu entendo como expressão como que ele disse, ainda que eu venha morrer, não tem problema, eu estou numa posição de risco, é feito um soldado que vai à batalha, é feito um bombeiro que se lança dentro de uma água e um poço enorme de uma praia para salvar alguém que está ali. Não importa, ele não estava levando em consideração o fato do risco, muitas vezes, de ele também poder morrer. Ele está preocupado de salvar a vida. Naquela ocasião, a preocupação da situação principal foi de vingar-se pelo crime cometido contra ele próprio. Ele tinha uma representação, ele representava uma história, ele representava uma chamada, ele representava toda a dedicação. Não era apenas um fato de um ser humano que foi vazado, teve vazado os seus filhos olhos, não. Ele tinha toda uma história. Certamente, Deus também, ele tinha um peso sobre o que os filhos fizeram sobre ele. Porque eles respeitaram também aquela questão de sanção de si não serve de Deus. Ainda que tenha desobedecido, mas Deus tinha um plano na vida de sanção. Então, Deus atende a sanção. Aquela força que chega sobre ele ao ponto de balançar aquelas duas colunas e derrubar o tempo foi uma força sobrenatural, uma força natural do homem sanção. Até porque as suas forças fortitosas de antes tinham se acabado, têm se esvaído. E agora, mais uma vez, Deus mostra que ele fizeram o corpo da vida de sanção. Ele morreu certamente, mas não podemos considerar ele como suicídio. Senão, como o senhor bem colocou aí no início, a pergunta que está acontecendo, se foi um ato heróico ou se foi suicídio, eu opto. Eu conselho, pela primeira opção, um ato heróico, um ato de guerra diante de tantos inimigos que inclusive foram destruídos naquela casinha. 3 mil, 3 mil 30. inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que dela via e foram mais os mortos que mataram na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então, nós temos esta compreensão, meu pergunto, o professor Carlos Alves. Perfeito. O Alcides pediu para complementar aqui, porque a pergunta dele difere um pouquinho da minha, pastor, mas aí eu vou ler a pergunta dele e o senhor complementa na sua linha de assassínio. Ele diz o seguinte, pastor Jamécio, sanção pode ser considerado um suicida ou alguém que sacrificou a sua vida para salvar seu povo sendo um tipo de Cristo? Sem dúvida, sem dúvida. O Alcides, nosso Alcides, que inclusive é uma pessoa que é uma pessoa excelente, compreendeu o Bíblio, que expositou da palavra, e ele está colocando muito bem, lembrou muito bem essa questão de sanção poder ser comparado no tipo de Cristo. Morreu pelos seus irmãos, morreu para salvar, morreu para se vingar, para pagar o preço, para pagar o preço. Nós podemos, perfeitamente, essa compreensão seria uma dificuldade, pagar um preço diante da situação. Tanto é que aqueles sinistros eram justamente os inimigos do povo de Deus e outras ocasiões também tiveram problemas e foram derrotados. Então, muito boa a colocação do nosso irmão ao Cílius. Perfeito. O Eduardo, que é da Ilha Itamaracá, seu conterrâneo, meu amigo em particular, ele diz o seguinte, como fazemos para identificar uma pessoa tendenciosa ao suicídio? Olha só, essa questão é bastante complexa, mas a gente pode tentar simplificar para não complicar muito. eu paguei algumas cadeiras de psicologia, tanto no meu curso de teologia, quanto no curso de administração de empresas que eu fiz. E tem uma compreensão relativa sobre também questões psicológicas. Uma pessoa que é tendente ao suicídio é uma pessoa que normalmente é muito depressiva, tem uma facilidade muito grande de entrar em depressão, com dificuldade de superar os problemas pessoais. Nós temos constantemente, somos sujeitos a enfrentar dificuldades, problemas pessoais, problemas familiares, desemprego, insucessos em muitas situações na vida. Muitos têm muitos problemas com insucesso no amor, nos relacionamentos que estabelecem e tem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior de superar. Já tem outras que têm uma facilidade maior de internalizar esses problemas. Então, é uma pessoa que tem tendência ao suicídio. Não quer dizer que todas as pessoas que tenham esse perigo sejam suicida potencial, mas são pessoas que precisam estar em observação, serem acompanhadas, precisam entender depressão como uma doença que precisa ser acompanhada, que precisa ser atendimento. Muitas vezes precisa de medicações para que seja acompanhada, medicamentos corriqueiros, constantes, para que essas pessoas sejam acompanhadas e evite chegar a extremos. Isso é muito interessante, mas é preciso observar esses sinais, excesso de depressão, pessoas que têm dificuldade de superar problemas do dia a dia e outras não pesam tanto, mas de repente aquela pessoa tem alguma dificuldade e fica remoendo para frente e para trás um problema simples. Então, é interessante observar pessoas que são reclusas demais, não conseguem se expor muitas vezes sem sentimentos. Às vezes, os pais têm um papel muito interessante nesse aspecto. Às vezes, você tem um filho em casa e fica o tempo todo de hora, trancado dentro de casa, gosta de videogame. Já uma pessoa já de idade, muitas vezes, no nosso caso, fica o tempo todo desabafando como que ele está descarregando todas as suas máquinas naquele videogame. O tempo todo é ocupado, não fala o que sente, é uma pessoa muito introvertida e é preciso observar os comportamentos porque isso pode levar a desencadear problemas potenciais e o futuro suicida. Desculpe a expressão, mas isso são coisas que precisa ser observado. Ao longo da live, eu vou tentar ampliando um pouco mais esse ponto, mas essa preocupação que o Eduardo tem, essa pergunta que o Eduardo tem é bastante pertinente, que é nosso amigo também, o Eduardo, e é bastante interessante observar os pontos que podem levar para a sua, a demonstração potencial suicida, né? Um suicida aí, potencial. Perfeito, então Eduardo, espero aí que o pastor tenha podido responder aí, até porque você já deixou um comentário aqui, né? Agradecendo pela resposta que o pastor Dramécio, ele tem facultado aí para você. Então vamos continuando, gente, interaja, participe, fique à vontade para deixar o teu comentário, a gente está lendo aqui, está acompanhando, e as tuas perguntas. Pastor, na sua visão, o senhor já falou um pouco, respondendo, Eduardo, você já falou um pouco do que eu vou te perguntar agora, mas aí a gente consolida esse primeiro bloco. Na sua visão como pastor, e à luz da Bíblia Sagrada, quais os possíveis motivos que levam a pessoa a tirar a sua vida, a sua própria vida? Você já falou algumas situações, mas aí o senhor, de repente, pode complementar. Olha, eu gosto de dizer, assim, resumindo, quer dizer, que a gente tocou algum ponto já nessa pergunta que o nosso Eduardo fez, eu poderia resumir, dizendo que seria como que uma perda de esperança. Você sabe, nós sabemos que o ser humano, ele vive de esperança, ele é um ser sonhador, né? Inclusive, na Bíblia, Paulo recomenda, João André, do capítulo 12, versículo 12, alegrai-nos na esperança, ser paciente da tripulação e perseverar na oração. Então, nós temos motivos, né? Que se explicam nesse versículo, né? Diante da nossa vida, nós precisamos ter esperança, ou seja, alimentar constantemente o desejo, o sonho, os projetos de dias melhores, né? Isso leva-nos a termos esperança. quando a pessoa perde essa esperança, né? Na perda dessa esperança, existem motivos para que a pessoa desanime. O ser humano, ele é motivação pura, nós somos totalmente envolvidos, sem motivação, é passaria na cama de uma dança, se você levanta, não tem nem coragem de se levantar na cama, né? Diante das tripulações, nas dificuldades da vida, o que fazer? Em vez de esmorecer, porque isso também seria um motivo, né? Para a pessoa entrar em depressão, ser um fator contribuinte para um potencial suicida, nós temos, grande da tripulação, ter paciência, ter calma. A onda se levantou é grande, é dura, é terrível, é um ímpeto, mas é passar. Se nós temos essa consciência, então, nós teremos controlado mais um motivo que é a perda da paciência diante das tripulações. e perseverar na oração, é outra recomendação que Paulo faz no capítulo 12, versículo 12 em Romanos, né? Orar é você falar com Deus, se derramar diante dele, em alguém que a gente sabe que pode nos ouvir. Quando a gente perde essa esperança de que nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Senhor sobre a nossa vida, que está o tempo todo disponível a nos ouvir, isso nos contribui com que a gente entre numa depressão, em alguns problemas da vida que podem nos levar, levar a um suicídio ou a um problema mais severo. Perfeito, muito obrigado, pastor. Quero só registrar a presença da nossa secretária de saúde, aqui está a pessoa Benedita, que está acompanhando a gente também, o Tiago Santos, da Paula Santos também que está acompanhando, o Fábio Lima. Então, tem um pessoal que está chegando e está acompanhando a gente aqui nesse Um Dedo de Prosa com o pastor Dinamécio Lima, falando aí sobre o ponto de vista bíblico acerca do suicídio. Então, pastor, tem uma pergunta que eu gostaria que o senhor nos falasse sobre, que é o seguinte, na Bíblia está escrito que toda a vida pertence ao Senhor, toda a vida. O homem tem autonomia de tirar a sua própria vida, sim ou não, e por quê? Bem, é o seguinte, nós sabemos que Deus estabeleceu princípios e algumas consequências de atitudes. nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós temos muita autonomia, nós somos um ser que é dotado do livre-arbítrio, do direito que nós temos de decidir aquilo que queremos. A Bíblia diz que o homem, ele recebe em consequência tudo o que ele semeia, tudo o que o homem semear, isto também se fará. nós temos a compreensão bíblica da palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz que Deus é quem dá a vida, o termo que diz o Senhor é quem tira a vida e a dar, faz descer o Sheol, a sepultura e da morte resgate, veja, o Senhor é quem tira a vida e a dar, Deus é quem tem o poder de dar a vida, de conceber a vida, nós somos vivos porque Deus nos deu esse prazer de viver, Deus nos deu a vida, então, Deus é quem tem o direito de tirá-la, só que Deus estabeleceu consequências, se hoje uma pessoa chega ao ponto de ser atirada e desce o andar, as consequências são inevitáveis, se uma pessoa se jogar na frente de uma carreta de carro pesado, as consequências são inevitáveis, aí entra a perdição, a vontade de ficar em cima de Deus, não é que Deus queria que aquela pessoa morrisse naquela circunstância, foi que a pessoa escolheu uma decisão própria da pessoa, então, eu acredito que ele está respondendo mais ou menos a sua pergunta na questão da autonomia, na verdade, a vontade soberana de Deus era que nós continuássemos vivos pelo tempo que ele determinou, esperássemos que ele nos guardasse a seu tempo, no tempo certo, ele pode ser novo ou velho, isso independe do tempo que nós vivamos, mas que nós esperemos o tempo de Deus, mas infelizmente o homem pode sentir sim tirar a sua vida a qualquer momento como uma situação de consequência da sua própria atitude, não é uma vontade positiva de Deus, é o que nós conhecemos como vontade permissiva, é aquilo que acontece dentro da escolha do homem, não foi esse caminho que eu estabeleci para você, você quis, você escolheu, então há uma resposta com essa coisa. Muito bom, a Bené, ela está digitando aí, eu percebi que ela está fazendo algumas perguntas, estou esperando aqui, ela, será que é o meu, hein? Ela está fazendo aqui uma pergunta, e já já eu passo para o senhor a pergunta que ela está construindo. Ok. Professor, tem uma uma pergunta aqui, que essa foi feita por um internauta, que é o seguinte, é assim, é bem melindrosa ela, mas uma pergunta do internauta, suicídio é pecado, sim ou não? Olha aí, meu irmão, calma os olhos, como o senhor colocou, é uma pergunta bastante melindrosa, mas nós estamos tratando de Bíblia, não foi eu que escrevia a Bíblia, nós temos a oportunidade de conhecê-la, de estudá-la, mas nós temos registros da palavra de Deus, já acabamos de citar 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que cita, fala que Deus é quem tem a vida, é quem tira a vida e quem dá. No Êxodo, capítulo 20, versículo 3, o sexto mandamento está registrado, não matarás, cujo original as tradições mais adequadas seria não assassinarás, ou seja, não tirarás a vida de ninguém. Ora, se nós não temos o direito de tirar a vida de outrem, nós também não temos o direito de tirar a nossa vida, afinal, o valor que tem a vida de um terceiro, tem a minha também, e a nossa também. A minha vida, assim como eu tenho a vida dada por Deus, um terceiro também tem a vida dada por Deus. E a recomendação do capítulo 20, versículo 3, do Êxodo é não assassinarás, não matarás, não cometerás homicídio. Logicamente que está implícito, necessariamente, a auto-morte, a auto-infligência da sua própria morte, tirar a própria vida. Isso é implícito. de forma que nós podemos responder à luz da palavra de Deus que o suicídio é um pecado, é uma prática pecaminosa, lamentavelmente, porque afronta a soberania de mim, a soberania de Deus. Deus criou o homem, Deus deu a vida ao homem, e espera que esse espere, o tempo certo, ele tirar a vida, ele guardá-lo. O desejo de Deus é que ele chegue ao seu tempo de guardar aquela vida. quando o homem ultrapassa o plano de Deus, ele pega a soberania de mim, ele pega contra Deus, ele está prejudicando um plano de Deus na sua vida. Eu poderia até citar uma situação ilustrativa, você imagine você recebendo um presente. Carlos Alves recebe um presente de qualquer internauta, qualquer internauta no topo, espectador nosso, recebe um presente. Você tem o maior carinho, às vezes você não tem nenhum valor comercial tão elevado, mas um presente recebido, foi um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, que lhe deu um filho e você guarda com o maior carinho porque foi seu filho que deu. Agora imagine Deus, o Senhor da sua vida te deu de presente, de graça a tua vida para viver e você agora se achar, ou eu, ou qualquer pessoa, se achar no direito de tirar a sua vida. Então isso é uma prática pecaminosa que certamente entristece muito quem presenteou. Muito obrigado, pastor. A Benedita, ela acabou formulando a pergunta e é uma pergunta que tem muito a ver com o que eu ia perguntar agora também. Então, eu acho que meu microfone hoje está legal, não. Deixa eu ver aqui. Ela diz o seguinte, vamos lá. eu gostaria de saber se já houve algum caso, se já houve algum caso de alguma pessoa da igreja tentar o suicídio. Olha, meu irmão Carlos nós temos registro nós temos registro inclusive de pastores que se suicidavam. Recentemente nós temos esse ano inclusive estamos capta da memória de fatos que eu conheci em torno de três a quatro casos que me lembrem, não vou citar os nomes por não chamar de uma questão de ética, mas registro de pastores que chegaram a pôr de graça da vida. Infelizmente é possível. O evangélico ele é um ser humano como qualquer outro, a vida que pulsa dentro de mim é a mesma vida que pulsa dentro de uma pessoa que não é evangélica. Nesse aspecto nós somos iguais, não tem nenhum problema em compreendermos isso. Do jeito que uma pessoa não evangélica possa se suicidar, um evangélico infelizmente também pode. Inclusive, Prachor, só contribuindo, 2019 foi um ano que infelizmente tivemos mais de 50 pastores no Brasil que tiraram a sua vida. Infelizmente. Tomei, Tomei. Então, Bené, espero aí que tenha respondido aí satisfatoriamente sua pergunta. A Lilian, a nossa irmã Lilian, eu estou me incomodado. O senhor está ouvindo algum ruído, tá? Não. Pronto. A irmã Lilian diz o seguinte. Ela está me dando um retorno. Gostaria de saber a sua opinião se a depressão é uma doença espiritual. Olha, como muitas doenças relacionadas a questões mentais, ela pode ser um problema espiritual. Sim, nós temos vários registros também de pessoas que tiveram problemas espirituais. Muitas vezes a falta de uma conversão verdadeira. Não são todos os casos, evidentemente. A falta de apegas que é e coisas espirituais. São várias razões. Questões de falta de comunhão com Deus em muitas situações. Às vezes, por viver uma vida dúbia, pode levar a pessoa também à depressão. Dúbia no sentido espiritual. Temos várias situações que poderíamos responder a pergunta da nossa irmã Lilian afirmando e realmente e lamentavelmente as doenças relacionadas a questões mentais, tanto loucura, esquizofrenia, doenças como depressão, são relacionadas. Tem muitos casos, não são todos os casos, repito, mas tem muitos casos relacionados a questões espirituais. Porque elas têm interferência. Nós temos, inclusive, o registro da Bíblia daquele endemoniado catarino que vivia fora do seu familiar. Ele vivia em sepulcros. Um exemplo claro da Bíblia. Ele vivia em sepulcros e de repente ele encontra Jesus e pede que os demônios saiam do seu corpo e naquela ocasião saiu e ele voltou ao seu familiar. Ou seja, ele vivia com problema familiar, não poderia conviver no seu familiar e estar com questão espiritual. Uma vez sanado ao problema, expulsado demônio ele volta ao seu familiar, ao seu convívio normal. Perfeito. Então deixa eu só pegar essas duas questões aí e fazer uma só agora. O cristão fervoroso pode vir como esse insílio, pastor? Isso é um problema, né? Veja só, o que é um cristão fervoroso? O que é um cristão fervoroso? Alguém bastante aguerrido, envolvido com as coisas espirituais, que gosta de buscar a Deus, gosta de orar. só que nós somos seres humanos. A Bíblia diz, Paulo diz que o Espírito está pronto, mas, mas, a carne é fraca. Ainda estamos em tabernáculo de carne. Nós temos os nossos altos e baixos, né? Nós temos vários registros, né? Temos registros, o registro de Elias, profeta, orou, fogo desceu do céu, homem fervoroso, eu acredito que na Bíblia não tem ninguém com registro de um fervor espiritual tão grande quanto Elias, né? Se tem, seja tanto quanto Elias, né? De repente, Elias é ameaçado por Jezabel, o que é que faz? Ele vai lá, entra debaixo do zimbro e pede a Deus ou a morte. Ele está, olha, quem pede a morte, eu quero dizer que eu falo, é porque ele está em depressão, é porque perdeu a esperança de viver, né? Porque o mundo pra ele não serve mais de nada, não quer passar mais de um tempo aqui, né? Ele agora pede a morte, né? Então, nós temos esse exemplo clássico de alguém fervorosa, alguém servo de Deus, animado, avivado, e que num momento de baixa estima, num momento de um fervor menos, mais frio, né? Uma perda de fervor, melhor dizendo, ele agora pede a morte. Então, é possível sim, um fervoroso, um fervoroso, um servo de Deus fervoroso, como ele disse, suicídio, lamentavelmente, em um momento de uma depressão, em um momento de uma situação baixa da vida, De baixa no seu fervor espiritual, ele chega a esse ponto. Verdade. A Elaine, ou o Saga, ela tá fazendo a seguinte pergunta, pastor. A campanha Setembro Amarelo tem focado na conversa como forma de evitar o suicídio. Aí ela pergunta, o que conversar? Né? Olha, Elaine, né, Nandão? Elaine, isso. Olha, irmã Elaine, no início dessa live, o nosso irmão Carlos Alves, ele colocou que, apesar de ser um assunto do Belindruzio, ia ser tratado. A grande questão é a falta de franqueza, muitas vezes. Existem muitos assuntos que se tornam um tabu. Se cria um tabu em torno dele, quando ele poderia ser tratado à luz da Bíblia, que é a Bíblia necessitamente para tudo. Falta-nos tempo, dedicação para irmos a fundo e conhecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz, erra o homem no examinar as escrituras. Nessa perca de tempo, muitas vezes, na verdade, é um ganho de tempo em dedicar alguns momentos para ver a palavra para o escapacimento de pessoas mais maduras, para quebrar muitos tabus. As pessoas se trancam dentro de si e simplesmente não discutem. Muitas vezes há falhas nas lideranças religiosas também que não abordam esse assunto. Eu tenho o costume, modéstia a parte, de todos os anos trazer esse assunto nas igrejas do judirismo. Eu aproveito a autoridade do setembro amarelo e no ano passado eu estava na congregação do Pilar e lá os irmãos que estavam comigo se lembram que eu ministrei uma doutrina sobre esse assunto. Então, o que falta é franqueza, é abertura, é falar à luz da palavra de Deus. Porque nós há pouco tempo citamos que a cada 40 segundos há um suicídio no mundo. por que esconder? Por que não tratar esse assunto? Por que não ir de frente? Por que não falar abertamente com franqueza? Eu acho que pela falta de franqueza nós pecamos, nós falhamos por omissão. perfeito. Muito obrigado, pastor. E, assim, quem está chegando agora, essa live vai ficar aqui no nosso VTV e depois nosso canal no YouTube e você vai poder rever aí a conversa, o início da conversa que tivemos aqui com o pastor da MESC. Então, muito obrigado, Elayne, pela sua participação. Pastor, existe diferente. Me permita só uma observação. Eu não sei se eu respondi a pergunta completa da nossa mãe, Elayne, mas o que eu quis dizer, Elayne, só para ser um pouco mais objetivo, é o que conversar? A sua pergunta é essencial na EPL. O que conversar? Conversar sobre o assunto. Tentar buscar a abertura de pessoas que você precisa conversar. Tentar extrair delas. o que está acontecendo, o que está havendo. Posso me ajudar alguém próximo, um filho, esposa, um esposo, um pai, uma mãe, alguém que você percebe que mudou o comportamento. Conversar sobre o assunto, conversar sobre a possibilidade de entrar em depressão que as pessoas têm, qualquer pessoa tem. Então, é tentar ajudar, tentar estender a mão. Isso é o mais interessante. Tem que conversar, tratar sobre a palavra de Deus, tratar com franqueza, como eu disse, falar sobre a situação real e tentar ministrar de uma forma que chegue-se a um consenso e ir até o fim com o assunto. Esse é o outro da nossa. Perfeito. Na sua visão, existe diferença entre o desejo de morrer e o de se suicidar? Será que um pode levar ao outro? Existe essa diferença? Na sua visão, somente à luz da Bíblia, o senhor acredita que existe a diferença entre o desejo da pessoa querer morrer e se suicidar? Olha, meu irmão Carlos Alves, nós temos na Bíblia vários registros de pessoas que pediram a morte, desejaram morrer. Poderíamos citar, agora, como citamos o exemplo de Elias, está registrado em 1º capítulo 19, versículo 4, temendo a morte ameaçada por Jezabel, ele deita debaixo no círculo e olha a Deus, já basta o círculo, toma agora a minha vida porque não sou melhor do que meus pais. Há um desejo dele de partir e morrer por causa da situação de pressão. Nós temos o exemplo de Moisés que pediu para que o seu nome fosse rasgado do livro da vida, tirado, riscado do livro da vida por conta da situação que ele sofreu de pressão do povo, de desobediência do povo num momento de extrema pressão e disse, olha, risca o meu nome do livro da vida. Uma situação de desespero, de aperreio excessivo, extrema, que ele teve. Temos o exemplo de Jonas que pediu a morte também depois de todo o sacrifício que ele passa de sair do ventre da baleia, de ter sofrido aquela situação de ser lançado ao mar, ser engolido pelo peixe e passar três dias no ventre depois ser vomitado e pregar a Nínive e depois Deus teve misericórdia de Nínive diante do arrependimento da cidade e agora se revolta e pede que a morte venha às bênçãos até ele porque Deus teve misericórdia de Nínive. Ele se sentiu talvez quem não tem ouvido se desdobrido se sentiu atuado diante da pressão talvez sofrida talvez se sentiu desmoralizado enfim poderíamos congelar de várias formas mas enfim a essência da questão não é ele pediu a morte ele pede a morrer nós temos exemplo também de Paulo nós temos em Filipenses capítulo versículo 23 Paulo diz mas de ambos os lados eu estou em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque isso é ainda melhor aí eu pergunto quantos de nós diante de tantas situações vividas na vida não desejou já a morte isso é muito natural desejar a morte por quê? porque se tem a certeza nós temos a certeza de que a morte para aquele que é salvo é a passagem para uma vida melhor é diferente da pessoa desejar se suicidar a preocupação essencial é essa é evidente que o desejo acessível de morrer pode conduzir a pessoa a se suicidar de repente a pessoa desejou tanto morrer não morreu aí vou dar cabo na minha vida pode chegar na cabeça o seu humano na cabeça dele pensa mil coisas ao mesmo tempo de hora pra outra ele sai de Itapisuma de Recife dos Estados Unidos do Japão para China para o outro lado do mundo a nossa mente vagueia muito rapidamente então é possível o homem evoluir no pensamento mas o desejo de morrer o desejo de pedir a Deus chegar ao ponto de pedir a Deus que vinha a sua vida na verdade é uma precipitação que pode acontecer na vida de qualquer um de nós porque Deus sabe o tempo certo nos guardar o certo é esperar o tempo determinado por Deus o tempo certo que Ele cumpra a sua vontade em nós e ter cuidado com esse desejo excessivo para não virar se transformar numa depressão e a gente chegar ao ponto de desejar se suicidar porque também não quer necessariamente dizer que todo mundo que tem depressão deseja morrer mas a evolução do problema se não tratar essa oportunidade pode chegar ao ponto de evoluir chegar a esse ponto de desejar o suicídio muito bom pessoal infelizmente a gente está chegando ao final da nossa live a gente sabe assim quando está tão bom acaba assim finalizando o tempo mas assim depois eu vou marcar um outro momento com o pastor da Mestre eu prometo a vocês a gente vai ter outros assuntos vocês podem até sugerir assuntos para que eu possa trazer o pastor para a gente comentar um pouco pode deixar nos comentários aqui estou anotando para uma próxima live depois dessa campanha a gente convidar o pastor novamente para estar conversando com vocês porque eu sei que vocês estão gostando ali um comentário pastor tem seis minutos para a gente finalizar mas ali um comentário interessante hoje estamos presos por um comportamento com a qual contribuímos o egocentrismo de quem já não tem tempo para o outro e não se interessam por suas necessidades precisamos é aprender a escutar muito interessante muito interessante a sensação dela na verdade a gente sabe que a vida diz o que de que pode queixa-se o homem de si mesmo e de seus próprios pecados esses problemas de depressão que a gente tem alguns registros isolados no Velho Testamento e outros no Velho Testamento ao longo dos anos isso é provado cientificamente ao longo de é provado por levantamentos de registros de casos que têm se multiplicado por quê? por causa do comportamento da gente nós somos excessivamente egocentristas excessivamente consumistas nós temos registro com Carlos Eduardo de comunidades há um tempo atrás e alguns registros de uma comunidade que vive em Ribeirinha lá na Amazônia 3, 4 dias de parco para chegar lá onde existe o menor índice de suicídio proporcional as pessoas vivem uma vida simples não tem televisão me permite a gente está se dirigindo pela internet não tem internet não tem celular de última geração 3G, 4G, 5G não tem nada disso eu tenho um quilo de feijão troco por um quilo de arroz vive uma vida simples planta hoje para esperar crescer para ter o que comer amanhã vive uma vida tranquila sossegada não vive nessa corrida descontrolada desenfreada que tem que ter roupa de marca que tem que ter o carro do ano que tem que se endividar em 36, 48, 60 meses para ter um carro todo na porta você não tem preocupação não tem uma televisão não tem tantos bens que a gente tem que ter hoje e tem que ser uma TV de 50 polegadas 60 polegadas isso é uma coisa lançou-se agora uma 4G enfim eu vou resumir mas essas pessoas tem uma vida sossegada e o índice de suicídio nessas comunidades que vivem vida simples é mínimo proporcionalmente proporcionalmente os registros são mínimos tá certo? então a gente tem mais do que a constatação de que muitos dos problemas que nós vivemos resistenciais são fruto daquilo da qualidade de vida que nós escolhemos viver na correria nessa loucura desenfreada que nós vivemos isso é fato perfeito então gente estamos finalizando para quem chegou agora vamos marcar um outro momento você pode rever essa live depois quando a gente finalizar a live vai ficar salva do nosso IGTV e do nosso canal do Youtube tá certo? pastor para a gente finalizar aqui gostaria que o senhor deixasse um conselho uma palavra para todos os nossos internautas que tem 3 minutos e encerrasse essa live nos abençoando com oração bem o que dizer em 3 minutos que suicídio é uma realidade que existem causas que nós podemos contribuir e que nós podemos evitar que nós mesmos venhamos a um dia praticado a concepção de que é pecado a concepção de que é grave é muito interessante mas é interessante nós observarmos o que Paulo nos recomenda em viver vida simples em Filipenses capítulo 4 versículos 11 a 13 eu vou ler só alguns trechos que diz não digo isso como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho sei estar abatido e sei também ter abundância em toda de toda maneira em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade posso todas as coisas é aquele que me fortalece em Filipenses capítulo 4 versículo 13 precisamos ter a conscientização tudo passa tudo é passageiro a tristeza ela vai passar a depressão ela vai passar ela não vem para ficar a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem pela manhã Deus tem negócio na nossa vida e o negócio é com alegria nós sejamos abençoados cada vez mais precisamos entender de que nós estamos na vida sujeitos a sofrer aflições problemas dificuldades são naturais são próprios do ser humano e que todos passamos mas nós vamos vencer porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores para vencer é preciso levantar a cabeça e entender que há um futuro lá na frente existem dias melhores vai chegar a tua vez a nossa vez ela vai chegar Senhor nosso Deus neste momento nos damos a presença quero nos agradecer por esta oportunidade abençoar nos ajude nos sustente pelas tuas mãos que possamos observar que há um horizonte diferente que há esperanças reais que tu tens contado nos nossos corações e que muitas vezes as adversidades da vida querem nos tirar através do seu agente dos planos de Deus mas tu és fiel e nos sustentará e nos ajudará abençoa cada um de nós nos ajuda sustenta-nos pelas tuas mãos para que possamos aguardar o tempo certo na nossa partida o do arrebatamento da igreja em nome de Jesus amém amém Deus abençoe a todos foi muito bom pastor muito obrigado por reservar um tempinho do senhor eu sei que o senhor está na empresa ainda para estar falando conosco nos abençoando com essa palavra abençoada então assim eu só tenho que agradecer ao senhor a todos que fizeram presente aqui com a gente Deus abençoe muito as vossas vidas tá e para a nossa surpresa eu falei assim pastor eu estava receoso estava receoso que a live ia acabar mas o instagram ele ampliou os horizontes então eu posso fazer live por mais de uma hora eu estava receoso porque eu não tinha sido contemplado e acabei de ver que eu fui contemplado que a gente poderia saber coisa boa é então é benção de Deus a gente agora já sabe o instagram resolveu nos abençoar e agora podemos fazer live por mais de uma hora com quatro semanas mesmo assim para não ficar muito austríaco que eu não já tenho para todo mundo eu quero lhe agradecer quero lhe agradecer muito que Deus lhe abençoe amanhã vai estar com a gente a nutricionista Joyce Cordeiro da Itamaracatama ela é minha amiga a minha nutricionista e vai estar com a gente amanhã falando sobre transtornos alimentares daqui a um pedido também fala um pouco sobre moradia e outras coisas que também contribuem né então gente muito obrigado a todos vocês Deus abençoe muito obrigado quem não é inscrito no nosso canal eu convido você a se inscrever Carlos Alves Oficial do Youtube vai lá confere essa live a partir de amanhã vai estar disponível também no nosso canal para você poder rever mandar para alguém sabe espalhar pode espalhar à vontade Deus abençoe então gente a paz do Senhor fiquem com Deus e até amanhã se Deus assim permitir tchau 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 tchau